Boa noite Eu só queria confirmar com você se ele pediu 3 Heineken long neck Boa noite Tá bom Tá ok Obrigado cara, valeu Tchau, tchau Boa noite Tocha Olímpica passa por Ribeirão Preto no Parque Ribeirão E quem segura é o fofão da carreta furacão Chopperia do pinguim fecha após filhote de panda ficar preso Casamento comunitário já é realidade em Ribeirão Preto E por falar em casamento Hoje, 16 de julho de 2016, Raiza e Henrique completam 7 anos de namoro Acompanhe a matéria especial Meu amor, em um dia como esse, há 7 anos atrás, tudo começou Enquanto a coisa passou, você sabe que não foi fácil Mas quando Deus quer, sabe como é Éramos muito novos e aprendemos e crescemos muito juntos Foram muitos momentos, muitas risadas, muito amor E não é segredo para ninguém enquanto eu te amo Agradeço a Deus todos os dias por ter te colocado em minha vida Mega, obrigado por tudo Junto conquistamos muitas coisas e realizamos sonhos E o último dos sonhos acabou de se realizar Eu não pretendo parar Quero voar cada vez mais alto Mas quero que você me acompanhe E para isso eu preciso ir bem alto e te perguntar uma coisa Você já sabe quem qualquer louco Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar por você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar E que não há mais ninguém Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei Porque lá fora espera eu não demoro